Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. Em áudio, suspeito preso diz a policial que menina pediu ajuda e estava desesperada. Em conversa com um policial civil. O servente de pedreiro Júlio César Lima Hergesse, de 24 anos, disse que a menina Vitória Gabrieli estava desesperada e em choque ao ser capturada em Araçariquama, São Paulo, em 8 de junho. A menina foi encontrada morta 8 dias depois em uma área de mata, no bairro Caxambu. No áudio obtido com exclusividade pelo Fantástico é possível saber detalhes de uma das versões apresentadas pelo suspeito. Ouça acima. Ela pegou. Falou o que está acontecendo. Me ajuda. Ela estava em choque. Senhor. Desesperada. Entendeu? Disse Hergesse. Júlio César, morador de Mairinque, está preso desde 15 de junho e foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. Encontro espiritual. Mãe de Vitória revela a mensagem do céu e o que diz aí de fazer chorar nenhum crime é perfeito e, na verdade, os que ficam sem solução são mal investigados. Isso porque o corpo da vítima fale através dele e é possível saber toda a mecânica de um assassinato. As marcas encontradas no cadáver são como enigmas que os peritos forenses são capazes de decifrar em exames minuciosos que são realizados no IML Instituto Médico Legal. A morte de Vitória Gabrieli gera muitas dúvidas entre aqueles que acompanham a investigação do assassinato da menina. Entender o que aconteceu com a adolescente, que desapareceu enquanto usava o patins cor de rosa, é um desejo de muitas pessoas. Rosana comoveu ao falar sobre o falecimento da sua filha. No caso do assassinato brutal de Vitória Gabrieli, a perícia chegou a algumas conclusões importantes que nortearam as investigações criminais. Entre elas, podemos destacar que a garota foi morta no dia 8 de junho, no mesmo dia que desapareceu na cidade de Araçariguama, São Paulo. Nesse final de semana, a polícia prendeu o casal acusado de ter matado a menina Vitória Gabrieli. A mãe da adolescente, Rosana, conversou com jornalistas sobre a prisão dos acusados. De acordo com Rosana, ela recebeu uma mensagem divina sobre a morte da filha, que garantiu que os assassinos de sua filha seriam presos. Mãe de Vitória conta que recebeu mensagem do seu. De acordo com Rosana, Deus teria dito que os caminhos dos investigadores ficariam abertos. Ela contou que recebeu uma mensagem que dizia que Deus mandaria demônio devolver sua filha. Sobre a prisão do casal acusado de matar a menina, Rosana disse que espera que os acusados, se realmente mataram a sua filha, paguem caro pelo que fizeram. Ela ainda lembrou que essas pessoas, caso sejam levadas para a cadeia, podem até mesmo sofrerem nas mãos dos outros prisioneiros. O casal, vale lembrar, nega que tenha participado da morte da criança. Eles lembraram, inclusive, que prestaram depoimentos e que até colheram material genético para ajudar na apuração. Vitória Gabrieli guardou o nome do assassino debaixo das suas unhas. Diante deste cenário é possível afirmar que Vitória foi a responsável pelo esclarecimento de seu assassinato. O que o corpo dela contou para a perícia, aliado com o trabalho de investigações minuciosas da polícia, possibilitaram que pelo menos um dos envolvidos fosse identificado. O material genético colhido sob as unhas de Gabrieli foram recolhidos e cuidadosamente analisados e, o DNA ácido de Zunchi ribonucléico, de um dos suspeitos pelo crime foi encontrado. O servente de pedreiro Julio César Lima Hergesse, que já estava preso e na noite de quinta-feira, 28, foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. De acordo com a polícia civil, o exame do DNA dessa... Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória, Laudo aponta DNA de suspeito preso nas unhas da menina assassinada. Resultado divulgado nesta sexta-feira, 29, comprova que Julio César Lima Hergesse esteve com Vitória Gabrieli, encontrada morta oito dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. Suspeito deu seis versões sobre o caso à polícia. De acordo com a polícia, o servente dizia apenas que esteve dentro de um carro com Vitória, e que um casal teria seguido com ela para um local desconhecido por ele. Julio César está preso desde o dia 15 de junho e, nesta quinta-feira, 28, foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. Resultado do exame feito a partir do material genético colhido embaixo das unhas da menina Vitória Gabrieli deu positivo para o DNA do servente de pedreiro Julio César Lima Hergesse. A informação foi confirmada à TVT na noite desta sexta-feira, 29. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Casal suspeito de participar da morte da menina indiciado por homicídio doloso. Casal preso suspeito de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi indiciado por homicídio doloso. A informação foi confirmada pela polícia civil neste sábado, 30. Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges Gebrantes foram presos temporariamente por 30 dias na manhã de sexta-feira, 29. E também no caso Vitória, Cães apontam que suspeito esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado. Cães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória Gabrieli. Farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Mairin que São Paulo a polícia civil prendeu nesta sexta, 29. Uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12, em Araçariguama, a 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Mairin que, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8, quando andava de patins perto de um ginásio. Foi encontrada morta 8 dias depois, em um matagal na zona rural de Araçariguama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário.